Boa noite galera, estamos aqui com o Tenente Helder, Itapoca, Ceará O que você tem a dizer hoje? 48 anos da Polícia Militar, enfrentando os veteranos de Itapoca, né? É, boa noite a todos que estão aí nos assistindo aqui, né, nesse momento Só corrigindo aí, eu sou subtenente, eu ainda não fui tenente ainda, mas chego lá, se Deus permitir Cara, hoje é um jogo festivo alusivo aos 48 anos do 11º PPM, né, aqui em Itapoca Na qual eu faço parte, trabalho na terceira CIA, né, é uma subunidade da nossa unidade aqui, né, do batalhão E pra nós aqui é motivo de muita alegria, né, Itapoca, hoje eu estou pela Polícia Militar Poderia estar hoje aqui pelos ex-atletas do Itapoca, que foi uma das alegrias que eu tive na vida Foi ser um atleta também da Itapoca, né, na época de 95, 96 estive aqui E hoje é só festa, só festa, só temos a agradecer a Deus por esse momento aqui E que seja um espetáculo aqui pra todos que possam assistir aí, seja muito bom pra todos nós E a entrada é um quilo de alimento, né? É, a entrada é um quilo de alimento que vai ser doado aí pra famílias carentes Aqui da região de Itapoca mesmo, eu não sei pra qual vai ser destinado Mas já tem a comissão aí que vai se encarregar desse detalhe E boa noite, um bom jogo Valeu Valeu